Uau, família! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje, de um jeito diferente, você vai ter acesso ao segundo vlog dos bastidores desse circuito de palestras que eu dei em São Paulo. Você assistiu o vlog 1? Não? Vou deixar um card aqui para você como sugerido. Se você estiver assistindo no Facebook, vou deixar aqui nos comentários o link para você assistir o vlog 1 porque hoje é a continuação. E eu vou te falar que eu me diverti muito. Começa pela primeira cena, dá uma olhada. A parte do vlog na van, ó a bagunça. Ô gente, fala a verdade aqui nesse vlog para o povo. Como é que foi a palestra? Fala. Maravilhosa. Maravilhosa. Então vamos ver. O que você aprendeu na palestra? Eu aprendi que a base dos resultados é o pensamento. O pensamento é a base dos resultados. Prestou atenção, prestou atenção. O que você aprendeu, amada? Eu aprendi que a verdade sempre será o seu maior trunfo. E acho que a gente aprender a lidar com a nossa potencialidade. Eu acho que é isso. Muito bom. A gente não se sonegar. Arrasou. Cris, o que você aprendeu? Não pode se boicotar. Espera aí, tem duas Cris. Vamos o Cris 1 aí da frente. A gente não pode se boicotar. Não pode. Não pode se sabotar. Hashtag não se sabote. Cris do fundão. Cris do fundão. Bom, eu aprendi uma coisa linda que eu já exercito, na verdade, né? Que é ser muito sincera. Aquele negócio que você estava falando no começo dos vídeos, e vai te quitar, e eu sei, é isso aí. Você tem que ser você. Exercer sempre o mesmo papel. Isso eu achei incrível. Eu acho que isso aí vale todas as coisas. Sintetiza. Seja verdadeiro. Viu? Quem mais quer falar o que aprendeu? Eu aprendi a fazer uma live. Aê! Fez a primeira live da vida hoje! Superar os nossos medos também, que pra mim é o primordial. Quem nunca tinha feito uma story antes e fez hoje? Aqui, ó. Uma palestra já entrou em ação. Quem nunca tinha feito live e fez hoje? Eu! Ó, meu Deus do céu! Pois é. E você que está aí assistindo esse vídeo? O que você tá procrastinando fazer, que você pode entrar em ação hoje. Bora fazer. Gente, olha que chique. Tá bom? O carro ela sonha, ela faz. Agora, detalhe, eu saio dessa palestra pra ir pra outra com uma motorista. Ela sonha e ela faz. Pensa um eventual. Foi esse aqui. Bora pro outro evento agora. Vamos. A ilha já cheguei em São Paulo, que a gente tava numa cidadezinha aqui do lado, chamada São Roque, lá naquele hotel que você viu. E agora, estou indo pro local da segunda palestra. Uma amiga minha maravilhosa, que eu vou te mostrar aqui quem é, está vindo me buscar. E bora lá. Eu confesso pra você que eu ia direto pro local do evento. Mas o que aconteceu? Eu vim olhando os slides no carro. E eu sou dessas que não pode ficar muito olhando pra baixo, lendo o carro. Entendeu? Aí foi me dando um borogodó. E eu pensei, melhor eu descansar um pouco. Como é que eu vou dar palestra desse jeito? Aí eu vim aqui, descansei 20 minutos. E agora, bora palestrar. Acho que é chique mesmo. Tem Uber Black desse nível. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui. Estou indo dar a segunda palestra do dia com o Sabrina Bull, de motorista. Olha. É. Fiz o maior esforço pra estar aqui, by the way. O homem está cansado, acordou cedo, né? 6h30 pra fazer maquiagem, cabelo, porque hoje foi batizado dos meus sobrinhos. Ah, gente. Do gêmeos. Muita boniteza. E daí, estou aqui, porque eu vou viajar, né? Vamos lá. Ela vai viajar e fazer o quê? Os vídeos. Ah, tem terceiras intenções. Óbvio. Achou que eu estava te convidando sem interesse nenhum. Eu estou entendendo agora. Estamos fazendo um vlog deste dia. E ela vai ser o quê? Olha, tem vlog agora. A Filmmaker. Filmmaker. Pode deixar que eu filme direitinho. Então vamos lá, gente. Com essa motorista maravilhosa, vamos pra palestra. Agora nós vamos. De que é muito difícil a gente cobrar um produto nosso pra nossa audiência, né? Uma coisa que a gente faz pra marca, faz pra coisa que não tem relação nenhuma com a gente. E daí quando a gente quer produtificar pra nossa comunidade um negócio que a gente construiu, e tem conhecimento, a gente tem mais dificuldade. E daí, eu estava vendo como que a gente conseguia transformar conhecimento também em um negócio, né? Ao mesmo tempo que a gente dá muita informação de graça nesse mercado também. Como que isso aí vira um negócio, né? Porque é isso. A gente fazendo conta, o meu canal com o canal da Dani, né? O canal, como eu digo, todas as nossas redes de produção de conteúdo, juntos. O investimento de tempo, meio da Dani, são 20 dias, juntar os dois finais. Você coloca oito dias de final de semana, são 28 dias. Com o tempo, você não tem tempo de planejar conteúdo, pensar, fazer outras coisas, e transformar em produto outras coisas, ou oportunidade de negócio. E daí, quando entra uma marca em contato com você, você fica pensando sobre a marca, fica pensando como você vai fazer melhor, e você investe um tempo em uma marca que não é sua, e algumas coisas que não são suas, e a vida vai acontecendo. E daí, eu ouvia muito falar sobre a lote marketing e tal, e como que poderia acontecer isso, e fui lá. Fui no Fire no ano passado. Pra ver como que a galera de marketing digital estava se comunicando, como que estava se fazendo e tal. E foi muito engraçado, porque teve um cara que foi dar uma palestra lá, e ele foi ensinado, eu sabia que era um cara que vendia curso de inglês. Esse cara era o Maio Vergara. E a palestra do cara foi tão envolvente, tão forte, mas alguém que estava no Fire no ano passado, não foi uma das palestras mais incríveis da história das palestras? Falei, que porra que é essa? E assim, duas coisas. Primeiro, ele gerou conexão com as pessoas de uma maneira que eu não sabia que era possível numa palestra, ele se mostrou um cara engraçadíssimo, assim, mais do que normal. E três, eu saquei que ele era o Whindersson Muniz do rolê. E aquilo explodiu a minha cabeça. Falei, mano, existem comunidades, entram de comunidades, e comunidades, e a gente nunca vai saber de tudo o que acontece. E assim, ele fazia a palestra e falava assim, gente, se você queria fazer aqui a dinâmica de me responder, e ele abria a pergunta pra galera e falava assim, você acabou de ganhar uma selfie comigo, a galera delirava. e falava, mano, é o cara que tem de curso de inglês. Eu olhava pra dentro e falava, mano, vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo nesse lugar? Aquilo explodiu a minha cabeça. O Fire foi uma experiência muito foda. Primeiro que você entende que Hotmart, a galera, é uma pessoa muito séria. É muito séria. É tipo você tá indo no Google, assim. Ali não tem buchetagem, é outro nível de jogo também, e de carinho e cuidado com quem trabalha lá. E daí você começa a conhecer as pessoas. E uma coisa que me encantou muito ali, e me chamou a atenção, que durante a palestra inteira dele, ele falava, quando eu tava fazendo a palestra com a Gi, quando eu tava fazendo com a Gi a palestra, e não sei o que lá, eu ia a trânsito, muito curioso, qual foi a primeira coisa, que um olhou pro outro e falou, quem é a Gi? Quem é a Gi? Quem é a Gi? Mas por que quem é a Gi? Porque eu preciso dessa mulher na minha vida. Assim, se eu me envolvi dessa maneira com uma palestra de um cara que faz infoproduto de curso de inglês, existe uma mágica aí que eu nunca esqueci. Porque eu lembrei das palestras que eu fazia, nos lugares que chamam eu e a Dani, e eu terminava as palestras, né? E as palestras eram sem organização, sem um pensamento, sem um racional, era uma coisa meio louca de artista, né? Com o meu subbibode parece que eu posso fazer esse tipo de coisa. Chega meio safurida e falar as coisas e tal. Sem, com muito conhecimento, mas a gente tinha organização de pensamento, sem fazer as pessoas engajarem e tal. E quando eu terminava a palestra, a galera vinha pedir pra mim, pra dar um selfie. E acabou. E daí eu fui atrás. Essa pessoa chamada de Zé Nesquerdo, né? Essa aqui é do nosso lado, ela daqui a pouco vai falar com a gente. E daí a gente começou a trabalhar com... Gini, ajuda a fazer uma palestra. A gente tem muita gente, é... chamando a gente pra fazer palestra, e eu quero esse grau de conexão e de conseguir transmitir as coisas que eu sei pro pessoal. Porque eu sei muita coisa, mas tá confuso como eu falo isso daí. Eu preciso... Eu tenho um método, eu desenvolvi um método, mas eu preciso contar uma história. E o que ela fez com o Mayra foi contar uma história, né? E engajar a galera ao mesmo tempo, que é muito difícil fazer isso. Então, o que a gente faz no dia de YouTube? A gente tem... Ou no Instagram, a gente tem esse domínio, esse lugar, mas não tem em todos. E daí, ah, vamos fazer... Rolou aquele match, né? Porque tem que rolar um match pessoal, quando as pessoas se trabalham, eu acredito muito nisso. A gente não trabalha com pessoas que não tem um match de valor, e de vibe, espírito. Não é uma questão, ah, a pessoa tem gostado das mesmas coisas que eu. Não é sobre isso. Tipo, cara, rolou. Sabe? Eu me sinto bem com essa pessoa. E daí a gente fez uma palestra para o Local Web. Né? A gente começou a vender palestra, né? O Brasil Dint, que vende palestra. A gente falou, a gente pode investir. Vamos investir numa palestra e vamos ver o que que acontece. E era um ensaio dessa imersão. Eu queria ver o quanto as pessoas se conectavam com essa coisa de como construir uma comunidade. Eu tinha, a gente tinha preparado para o Opelow Day, do Caminho do Coutinho, e para a Local Web. E tinha um desafio no Local Web. A palestra no Local Web é todo mundo de fone, são quatro palcos que acontecem no mesmo tempo. Ou seja, você tem que ganhar a missão de aquelas pessoas que estão de fone, interessados podem ser em outras palestras, não sei o que lá. Qual foi o resultado dessa palestra no Local Web? Era eu e a Dani. A Dani teve um piriri nesse dia. essas coisas acontecem. E ao comecei a palestra, a Dani, a gente descobriu e ela teve um piriri. E daí eu toquei a palestra. E foi a primeira vez, eu terminei a palestra, fiz uma fila de pessoas, eu falei, ah, vou tirar aqui 50 fotos e já era. Todas elas me perguntaram sobre o conteúdo. Todas elas me perguntaram sobre o conteúdo, várias elas até esqueciam de pedir selfie. Gente que nem sabia quem eu era. Mocinho, não terminou a palestra. Eu estou com dúvida aqui no C5, você falou, eu e a galera aqui? Não. Eles são tão interessados não em mim como influenciador, e sim como que eles aplicam isso na vida deles. E é isso que eu falo. Eu estou ensinando vocês aqui o negócio da comunidade para a gente saber que eu tinha uma técnica. E se comunicar e contar histórias tem muito de instinto, tem um certo grau de porra louquice, liberdade, mas tem técnica. E saber se comunicar, se expressar, se colocar em situação e ser vulnerável, também tem jeito de você saber se expor mais e falar. então vou chamar aqui para falar com a gente a Gisleine Esquerdo. Sempre essa maravilhosa palma. Eu quero palma. Ela vai falar um pouco sobre vocês serem pessoas mais confiantes e prontas para arrasar. Esse é o áudio. Prontas para darem no palestra, fazerem uma live, gravarem um vídeo. Eu falei para a Dani, vou falar para o Paulo agora, eu só estou aqui porque eu amo esses dois. Só por isso. Eu cheguei em uma viagem e meu esposo a gente foi fazer uma segunda luta de ver o Navarro. E eu estou no dia de neve de sete horas. E tudo que eu queria era passar o final de semana com os nossos filhos. A gente tem dois filhos, o Gabriel tem 15 anos, a Mariana 11 e com os nossos dois gatos. A Dani e o Zébito de cachorrinho, tem um porquê. Eu uso o gato de gatinho, também tem um porquê. Aí ele começou olhando o mês e o fim de semana eu cresci. Eu vou. Então, por puro amor eu estou aqui e eu espero gerar o máximo de valor possível na sua vida. Então, eu quero que vocês deem uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. É o seguinte, eu vou fazer uma palestra, eu vou tirar valor na sua vida, mas eu vou analisar a minha palestra para você. eu não vi com o propósito de te ensinar a fazer palestra, mas alguém gostaria de atender no tanto bom, só para eu saber. Então, eu vou dar alguns pauses no meio da minha própria palestra para a gente analisar que técnica foi que eu usei. Combinado? Então, eu não comecei ainda, tá? Eu vou sair e aí a Dani vai vir aqui no meio e ela vai falar com vocês, de esquerda e esquerda e vocês batem palmas e fazem uma palestra. E aí, aumenta o som para mim. Opa, cuidado. Aí, vamos lá. Pessoal, eu vou receber a Gino com todos da Infelizadeira. Vamos lá, palmas de Deus. Boa tarde. Boa tarde. Calma. Quando uma pessoa entra para fazer uma palestra, normalmente ela fala assim, boa tarde, gente, tudo bem com vocês. Daí o público, fala boa tarde, tudo bem com vocês. O que que eu falo? Então, a primeira coisa que você vai falar é um comando só. Isso também serve para uma live. boa tarde, gente, vem com vocês, ele vai ser estranho, ele vai ser tão aqui, de parabéns, ele vai ser estranho, calma. É um comando, é uma ação. Outra coisa, até as meninas que estavam na palestra do Maio, quem não estava, entra lá no Hotmart, no canal do YouTube deles, vai virar a palestra, vai aparecer. E assistam a palestra, inclusive, analisando tudo que eu vou ensinar aqui para vocês. Mas o Maio entra no palco com uma música. E é importante a gente usar música nos nossos eventos, porque a música muda o estado emocional de uma pessoa. Quem aqui gosta de assistir filme? Eu! Quem gosta de suspense? Quem gosta de suspense? Quem assiste suspense no cinema? Eu não. Porque eu não posso pôr no mudo. Eu só assisto suspense na minha casa porque eu pôr no filme no mudo. Meu esponso olha e fala assim, Tô me borrando toda. Preciso respirar. Você tira o som, você consegue respirar. Porque música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Tem o poder a tal ponto que eu tô fazendo uma nova especialização, voltei para a sala de aula de desafiador, com 39 anos, eu vou para a sala de aula. E pra, literalmente, aprender a ciência da neurociência. E tem uma pesquisa que foi proibido o uso de música em atletas. Porque é considerado doble. A música altera tanto o estado fisiológico e emocional de uma pessoa que é considerado doble. Então, um atleta parece que, sei lá, vai fazer uma prova de ciclismo e não pode ficar com fome porque altera o sistema dele. Ele se sente menos cansado, ele se sente mais energia e vai e faz. Então, quando você for se preparar para você falar diante de um público, fazer uma live, fazer uma história que vai começar o seu dia, você pode ouvir uma música. E aí, o que eu pensei de trabalhar com vocês aqui nesse nosso momento uau? Eu pensei, pensei, pensei e eu escolhi três estratégias embasadas cientificamente pela psicologia. Tronco aberto, nada de onda caído, tronco aberto, braços soltos, nada de mão no bolso, nada de mão para trás. Assim, você vai inspirar, puxar o ar pelo nariz, quando o ar entra, você fica barrigudo. Aí você solta o ar pela boca e fica o quê? Tanquinho. Beleza. Então, inspira, solta o ar, solta a mão, tá bom? Inspira, isso, agora só os dedos, a articulação dos dedos. Vamos lá. pulso, pode soltar o som, DJ. Pra cima, de boleira. Ombro, pra trás. Pra frente. Pé direito. Pause. Pé direito nosso, pé direito nosso é pau. É o esquerdo. Por quê? Porque nós temos espelho. Tá? Então, quando você fala pro público, levanta a mão direita. Que mão que a Dani levanta? Porque ela é seu espelho. Gera mais conexão. Então, pé direito. Procou. Joelho. Mão no pariu, de novo. Trocou o lado. Coluna. Escoço. Levanta a mão esquerda e vir o pé. e vir o pé. Mais calma. Mão pra cima. Vai solta. Dingo boom. This is a moment. To nice and light. Me importe o som. Possui o coragem. Do the beat. Tenho o tempo de segura. Light the ceiling. Péreo novo. Escoço. Deduz. Já sabe o que eu cheio. Agora é o seguinte Eu desejo um turno virar pra lá Aqui virar pra frente Vai pôr a mão no ombro do coleguinha Fecha a roda aí Pergunta pra ele assim Forte, mete ou fraco? Mete Massagem Massagem E no meio da palestra Eu dei um desafio pra galera De gravar agora um story Quem nunca gravou, tá gravando Quem já gravou, tá melhorando O importante é você entrar em ação E não só ter informação Olha que lindo Ela pediu pra dizer o que é seu uau É ter ela de mentora na minha vida Essa mulher maravilhosa Tudo que você vê no celular é tudo de verdade É verdade Sou eu mesma Ser uau é o que? Vim conhecer Dani Noce pessoalmente Maravilhosa Maravilhosa Adorei conhecer ela Gente Isso é seu uau Me conta com todo esse vlog Quais foram os seus aprendizados Que insights você teve Que você pensou assim ó Puxa vida, isso daqui eu posso aplicar Quando eu estiver falando em público Eu posso aplicar na minha comunicação Deixa aqui nos comentários Qual foi o seu aprendizado Que eu quero muito saber E eu também quero saber Se você curtiu esse estilo de vídeo Aqui no canal Deixa aí o seu like Deixa aqui Hashtag curtir Quero mais Porque daí Quando eu for viajar Próximos eventos Próximas palestras Eu posso fazer mais conteúdo Nesse estilo pra você Se você quiser Se você não quiser A gente toca aí O nosso conteúdo normal Sem fazer vlog Eu quero muito saber Sua opinião ó Comenta aqui Do mais Encerramos o nosso vlog de hoje Chegando aqui ó Bem pertinho E te dizendo Que eu sou apaixonada Em fazer o que eu faço E você? Você é apaixonado Pelo que você faz?